E aí galera do violão, dando continuidade ao conteúdo sobre baixaria no violão, eu vou analisar agora cada frase que eu fiz lá da playlist de baixaria de violão. Pra quem não sabe, eu fiz uma playlist onde eu faço frases rápida e depois lenta. Isso é pra você adquirir a linguagem, porque você só aprende fazendo no caso, né? Então, muita gente tá tendo dificuldade em fazer essas baixarias. Então, eu vou explicar mais, decifrar assim, com mais detalhes, o que foi que eu usei e como foi que eu assassinei, entendendo? E quem sentir dificuldade nesse vídeo ainda, com toda a explicação que eu vou dar, eu vou deixar um material na descrição do vídeo, onde você vai seguir um passo a passo, ok? Então, vamos lá. Analisando a frase 1, a gente começa em Fá, né? A harmonia é esse aqui. Ré 7. Com Sol menor. Então, ele fez. Aqui ainda tá dentro de Fá, né? Tá lá em escala de Fá ainda. Fiz a quarta, a terça, a segunda, pra Fá. Mas nessa parte aqui eu fiz. Por quê? Já fugiu da escala de Fá. Porque é mesmo na parte do Ré. E como o Ré, ele é 5 de Sol menor, eu fiz, basicamente, uma parte da escala de Sol menor. Ó, esse de Sol menor aqui. Na verdade, eu fiz uma pequena tríade aqui de... Menor com Quintã, bemol. De Lá. Que, no caso, seria isso aqui, né? Meio diminuto. Mas eu não vou me aprofundar tanto nisso, né? Vamos falar um pouquinho mais simples. Bom, tá aqui dentro da escala de Sol menor. Reposei em Vé. Outra parte. Outra parte. Aí, faço Sol. Oitada aqui. Sol menor. Aí, com a sétima. Com baixo na sétima. Com baixo na sexta. Com baixo na quinta. É o mesmo Sol menor. Só que o baixo tá andando. Porque o baixo do Choro, ele não fica parado. Ele sempre tá usando suas inversões. Aí, foi pra Dó. E Dó com sétima. Mais uma sétima eu vou fazer no baixo. Pra repousar no Lá. Ou no Fá. Só que embaixo em Lá. Que é o baixo da terça. Da terça de Fá. Ó. Aí, essa outra parte aqui. Pequeno fragmento de frase, né? Uma pequena frase. A intenção, galera. É você pegar essas pequenas frases. E passar pra outras tonalidades. Vamos analisar essa pequena frase. Eu tava aqui na quinta de Fá. Foi pra terça, né? Foi pra segunda. Segunda bemol. Em cromatismo. Alcançando a tônica. Se eu pegar esse mesmo associnho. E passar pra Dó. Aqui a terça. É a quinta, né? A quinta. Vai pra terça. A segunda, que é Ré. A segunda bemol. E a tônica. Ficaria. Legal, né? Se eu fosse pensar esse mesmo associnho em Sol. Vamos ver onde é a quinta. A quinta é Ré. Aí eu vou pra terça. Que é Si. Vou pra Lá. Que é a segunda. Segunda bemol. E a tônica. Então você vai pegando esses fragmentos. E passando pra outras tonalidades. E vai enriquecendo as suas frases. Porque a música é uma linguagem. Na linguagem você aprende palavras novas. Pra acrescentar em seu vocabulário. E assim, consequentemente vai melhorando, né? Bom, depois daquela parte, né? Ainda tem essa parte. Esse fragmentozinho aqui. Alcançando em Lá. O cromatismo na terça. Você pode pegar esse mesmo fragmento e passar pra outras tonalidades. Eu não vou fazer isso. Senão o vídeo iria ficar muito longo, né? Continuando. Olha o Ré. É aquela mesma passagem. Tá fazendo a mesma coisa aqui do Ré. É só usar arpejo de Ré. Aqui o Dó faz parte da sétima de Ré. Lá também é a quinta. Então tudo aqui tá dentro do arpejo de Ré. Ré sétima. Aí solta. Faz o mesmo arpejo de Ré. Que harmonia é isso, né? Então eu faço o Ré sétima de novo. Aí se diminuiu o Fá com baixo em Dó pra seguir essa linha de baixo, né? E rescansou em Fá. Essa parte aqui não tem segredo, né? Ela praticamente usando o caminho mais óbvio. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixe um comentário, deixe um like. Se inscreve no canal pra seguir todo o conteúdo. Que eu vou fazer mais vídeos decifrando outras baixarias. Porque eu vou continuar postando frases de baixaria. E vou fazer vídeos analisando essas frases. Então, valeu por assistir até o final. E até a próxima. Fui. E até a próxima.